Pra aquele mani mudar, pra aquele mani brilhar, pra aquele mani vencer, só renamor Música Renanmo é um partido que pode resolver problemas de Kelimani Renanmo é um partido que pode resolver problemas de Kelimani Renanmo é um partido que pode resolver problemas de Kelimani Quero cuidar, nós ganhamos com 60% A minha negra é esperada, foi um landslide Foi o quê? Landslide! Foi o quê? Landslide! Landslide!